Nasceu em 1933 em Matozinhos. Formou-se em Arquitetura, nos anos 50, na Escola Superior de Belas Artes do Porto, onde viria também a lecionar. Foi aluno e colaborador próximo do Fernando Távora. Em 1992, ganhou aquele que é considerado o Nobel da Arquitetura, o Prémio Pritzker. O nome de Cisa Vieira está desde há muito numa longa lista nacional e internacional de distinções e condecorações que celebram a sua arte, o seu traço. É alguém que, sobretanto reconhecimento, só diz que, melhor do que qualquer prémio, é ouvir um cidadão dizer, sobre um lugar que projetou, que ali é uma pessoa feliz. As obras de Álvaro Cisa Vieira distinguem-se pela sensibilidade e respeito pelo lugar. A simplicidade na concepção, a exploração dos materiais e o diálogo com a envolvente são as marcas distintivas da sua forma de ver. Modernismo poético é o modo como frequentemente o seu trabalho tem sido definido. Sendo reconhecido como um dos mais relevantes nomes da arquitetura mundial e o mais prestigiado arquiteto português, é também um cidadão do norte de corpo inteiro, fiel às suas raízes. Pelo seu percurso de criador de valor excepcional e pela dimensão de cidadão que alcançou, a CCDR Norte distingue Álvaro Cisa Vieira como personalidade do norte.